Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma alternativa para o AutoCAD que é o FreeDraft. O FreeDraft é um programa em alemão e a vantagem dele é que ele é gratuito e portátil, ou seja, você não precisa instalar ele. Então, entrando nesse site aqui, freedraft.ch.index, você vem em downloads, clica aqui em downloads, aqui embaixo, continuar download, preenche, põe o código e dá um ok aqui que você vai receber um e-mail com um código, o download. Só que eu procurei aqui na internet, já tem disponível um site, nesse Find MySoft, já tem disponível a versão 2.0. Então, quando você baixa o FreeDraft, ele vai vir aqui, zipado, e você descompacta ele. Quando você descompacta, é só você clicar duas vezes aqui no FreeDraft, ele vai abrir para você o programa. Ele tem uma cara bem assim do AutoCAD 2000, R14, mas ele é bem intuitivo. Então, por exemplo, você consegue vir aqui, por exemplo, open e aqui ele tem o formato de arquivo dele, que é o próprio, que é o LCD, mas ele permite abrir DWG, DXF. Então, por exemplo, se eu colocar aqui DWG, ó, e abrir o apartamento, olha que interessante, ó, né, aqui tem a barra de comando, então, por exemplo, se eu selecionar essa linha, ó, ele mostra aqui para mim as propriedades da linha, é, por exemplo, o orto, ó, se você quiser desenhar uma linha aqui, ó, line, né, ó, então se eu apertar o orto aqui, ó, tá vendo, ó, se eu selecionar tudo, ó, delete, ele apaga, tá vendo aqui, ó, os layers, né, se eu clicar aqui na caixa de layer, ó, ele vai abrir para mim a caixa de layer com os layers, né, ó, eu tenho a opção aqui de tipo de linha, e aqui eu tenho os comandos, né, por exemplo, ó, se eu quiser fazer uma, uma SPLINE, né, ó, 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 tá vendo, se eu quiser, por exemplo, fazer um retângulo, eu consigo, aqui, ó, ferramentas para explodir, offset, break, né, e ele também permite os principais comandos, ó, por exemplo, se eu clicar com o motor, pra direita aqui, ó, draft settings, ó, eu tenho a opção aqui, ó, de snap, né, então, por exemplo, se eu der o comando M, enter, vou selecionar aqui, ó, vou clicar aqui pra, no zoom, ó, diminuir um pouco, M, enter, vou selecionar tudo, ó, dá um enter, ó, por exemplo, ó, então eu consigo editar, né, modificar o desenho, depois eu vou fazer um vídeo só, é, fazendo um exercício aplicado, tá, vou fazer a kitnet, tá, mas é uma opção bem interessante aí pra quem quer fazer um trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais.